DJ Gouveia, o maestro da cidade, o maestro da cidade Hoje eu vou pro baile todo de lacoste E na minha cintura uma pistola glock A nadinha gosta, ela se envolve Como é que ela não vai querer me mandar aqui tudo de lacostada, porra? Ela ama, ela curte, adora adrenalina Tá rebolando pra mim, fazendo cara de lá Ela ama, ela ama, ela curte, adora adrenalina Tá rebolando pra mim, fazendo cara de bandido Olha que delícia, olha que delícia Ela só tem 15 anos e cê tá mais que amiga Olha que delícia, olha que delícia Ela só tem 15 anos e cê tá mais que amiga Que delícia, que delícia Só tem 15 anos e cê tá mais que amiga Eu vou, eu vou sentar Eu vou, eu vou, eu vou quicar Ela ama O que você quiser só não para com a putaria Faz o que você quiser só não para com a putaria Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha Tá com a bunda empinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? A partir de agora é tudo com ele, porra! DJ Gouveia, o maestro da cidade!